Teatro é tudo, né? E o nada também. É o agora? Tem que responder em português? Quando a gente é arte, essa vida não passa. A gente quer viver outras vidas e através do teatro a gente consegue viver essas outras vidas. Ali, no momento de... Olá, se você quer saber tudo sobre o teatro matogrossense, você está no lugar certo em Cartaz, o programa da sua TV Assembleia, canal 30.1. E neste episódio nós vamos conversar com a companhia Doutro Planeta, eles que são a nova cara do teatro matogrossense. Não saia daí, o Em Cartaz está só começando. Eles dirigem, atuam, escrevem, fazem de tudo no teatro. Eu estou aqui com a trupe do Outro Mundo que decidiu algo inusitado. É isso mesmo, a gente decidiu. Na verdade, a gente tinha esse nome do Outro Mundo que a gente resolveu não usar para poder usar um outro, que a gente já tinha discutido isso, que é Intrépidos. Então, a partir de hoje, nossa trupe aqui é o Intrépidos. A partir de agora. A partir de agora, nesse momento, ao vivo aqui, nesse momento, Intrépidos. Ou seja, com vocês, Intrépidos. É. Tem muito a ver com o circo, com a palhaçaria, que é a tua praia também, né? Sim. A ideia dessa junção de pessoas dentro do teatro para produzir, é justamente essa questão da coragem de fazer o que não é convencional. Tanto é que a gente está com atrizes, como a Duda Dalbelo e a Afra, que são pessoas que pensam o teatro fora da caixa, né? Fora do convencional. E isso é muito legal. É bem esse espírito do que a gente quer fazer. Bom, Márcio, definido o nome, vamos então nos apresentar um pouquinho, né? Duda, se apresenta para a gente. Duda Dalbelo, grande atriz, com grandes trabalhos já na área do teatro. Eu sou a Duda Dalbelo, trabalho junto com eles agora, né? No Intrépidos. E também tem outros trabalhos, né? Trabalho também num cena livre de teatro, que é um grupo da extensão de história da UFMT, onde a gente desenvolve vários trabalhos. A gente teve também o primeiro encontro, uma turma sense de artes também. A gente fez lá dentro da UFMT. A gente faz alguns espetáculos anuais também. E lá dentro a gente desenvolve vários trabalhos. Me formei na UFMT, escola de teatro, né? Assim como o Márcio, assim como a Afra. Conheci a Afra lá, né, Afra? Dentro do curso de atuação, né? Onde a gente já trabalhou junto, desenvolveu alguns trabalhos lá dentro junto. Nunca atuamos juntos, vamos atuar agora nesse momento, nesse projeto que a gente está desenvolvendo. Afra Catar, se apresente para nós, por favor. Tudo bem? Lindos, maravilhosos. Amo estar perto deles. E agora é uma alegria imensa estar fazendo parte desse trabalho com vocês. Eu sou atriz, eu me formei em 2021. Eu tenho algum disco no Spotify que eu publiquei quando eu estava na pandemia, né? Eu sou herbalista, me formei quando eu estava na pandemia também. Então eu faço produtos naturais, dedicados para a saúde e para a beleza, né? Bem-estar. Olha que legal. Todos feitos à mão, né? Da minha pessoa, feita à mão. Bruxa Garufa chama, está lá no Instagram. Faço biomedicina, porque eu gosto de estudar, eu amo a natureza. E eu quero levar mais a fundo essa coisa, sabe? Da cura, através da natureza. Que lindo. Uhum. Márcio Campos, por favor. Ah, eu sou... Nós só temos meia hora, hein, para você se apresentar. Por favor, mais experiente do grupo. É, eu estou no teatro, eu costumo dizer que eu estou no teatro desde a década de 70, né? Porque a primeira vez que eu fiz alguma coisa em teatro foi dentro de casa. Romeu e Julieta, com os meus irmãos mais velhos, que são atores, né? Então minha família tem uma tradição de atores em Cuiabá. Então eu fiz Romeu e Julieta, eu tinha 8, 9 anos. Fazia, inclusive, uma das meninas que compunham o... Porque precisava, eram só meninos. Que legal. Minha família tem 6 homens, né? Então a gente sempre teve essa tradição ligada muito a circo, por causa de meu pai também, que era uma pessoa intelectualizada, gostava muito de livros. Então, aí eu fiquei negando o teatro. Eu, em 84, eu comecei a tocar guitarra. Entrei com uma banda de rock que existe até hoje, o Linhas de Montagem. A gente tem CD lançado, tem 3 CDs lançados. Estão no Spotify, estão no YouTube. Linhas de Montagem com Y. Então, eu sou guitarrista. Só que aí, o que acontece? Aos 18, 19 anos, o teatro começa a me chamar de novo. Flávio Ferreira, do Sena 11. E aí a gente começou a brincar de teatro de novo. Então, nunca parei de fazer. Aí, eu fui para Brasília. Me formei em Direito também. Sou formado em História pela FMT. Sou formado em Direito. Sou formado em Artes Cênicas também, com as meninas pela UMT. E aí, o que acontece? Quando eu volto para Cuiabá, ao invés de exercer plenamente só o Direito, eu falei, não aguento. Eu vou ter que voltar para a arte. Eu voltei com força para o teatro. E nunca mais saí. Você se encontraram na MT Escola de Teatro, lá que vocês se conhecem? Como é que foi essa união? Como é que o Intrépidos se reúne? Olha, eu conheço as duas fora da MT. Porque a Afra eu conheci alguns anos atrás na Praça da Mandioca, assim, numa festa e tal. E eu me apaixonei por ela de, cara, uma pessoa deliciosa de se estar, uma pessoa de energia boa, é uma grande atriz. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela numa peça muito difícil, que é a Jane Vanini, do Siena 11. Então, a gente já trabalhou junto e ficou esse, vamos trabalhar, cara, vamos trabalhar. A gente ficou inquieto, tem uns três anos que a gente está. E com a Duda, eu tenho amizade com a Duda há muito tempo também. A gente se encontrou nessas dores de cotovelo da vida, enxapada, eu digo, na fossa, ela na fossa. E aí eu estava fazendo palhaçaria lá, estava com o nariz de palhaço. E a Duda, a gente se encontrou e daquela tristeza ali nasceu uma alegria tremenda. E a gente vem conversando sobre a peça O Homem que Choveu em Si Mesmo. Ah, tem lá uns quatro, cinco anos já que a gente está sempre querendo, a gente tem que montar, tem que pensar e tal. E agora calhou para a gente montar, né? Vocês são considerados a nova cara do teatro matogrossense. Como é que vocês assimilam isso? Como é que vocês recebem isso, meninas? Eu acho que é muito disso que eu falei para vocês sobre o teatro do oprimido, sabe? Eu consigo ver o curso de extensão da FMT em teatro, do curso de história, traz a sociedade para dentro do teatro. A gente forma as pessoas ali, né? A gente dá as oficinas ali dentro. Então a gente consegue ver a carência que existe disso. Então quando a gente traz, que nem o Tibanaré também, que também faz teatro de rua, que também é uma cara boa também, atual e contemporânea do teatro matogrossense. Então assim, são vontades e necessidades como nós precisamos ter de trazer essas pessoas para dentro. Vontades e necessidades que unidas transformam a realidade. Que transformam a realidade. Exatamente. A gente sabe, lógico, que com o curso de extensão, trazendo ali senhoras, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, de todos os tipos, de todas as idades, aprendendo o teatro não vai mudar a vida delas, mas vai dar outra perspectiva, entendeu? De possibilidades. Vai dar para uma pessoa tímida, talvez, um empoderamento de falar em público, de conseguir correr atrás das coisas que ela quer e de saber que ela está ali, presente. Uma frase, uma palavra, na verdade, que está muito em voga, é ressignificar, né? Exatamente. Você tem acesso a algo que pode ressignificar muita coisa, né? O Homem que Chovia em Si Mesmo. Sim, O Homem que Chovia em Si Mesmo. Esse nome, o nome é muito sugestivo, né? É, é uma peça que ela tem um sentido de investigação em cima de dois clássicos, Alegria e A Tristeza. Vamos falar sobre isso daqui a pouco? Vamos, fala. Até porque nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje estamos recebendo Intrépidos... O nome é bom, o nome, né? Ficou um nome forte. Sim. Ficou um nome forte. Parabéns pela escolha. Ficou muito bom. E aqui ao vivo hoje, né? Ao vivo, ao vivo. Foi inusitado. Inusitado. Foi intrépido. Intrépido. Vamos para o rápido intervalo. Você continue acompanhando a programação da TV Assembleia, o canal 30.1, o canal da Cidadania. Nos siga nas redes sociais, arroba Assembleia MT. Tá certo? Siga a gente aí, acompanhe as nossas produções, que tem muita coisa boa para você aqui na programação da TV Assembleia. Vou para o intervalo e volto em instantes com Intrépidos. Até já! Estamos de volta com o Encartaz, aqui na TV Assembleia, o canal da Cidadania, com o grupo Intrépidos. Ou é Companhia de Teatro Intrépidos? Olha isso. Estou trazendo mais uma provocação. Uma provocação. Até o final do programa, a gente define todo o processo. Defini isso. Vamos ficar matutando isso na cabeça. Por favor, pensem nisso. Gente, o que provoca vocês? De onde vem a inspiração, assim? De repente, aquela coisa que, olha, isso aí é um tema interessante e tal. A mim, o que me provoca, eu sinto que tudo, eu consigo achar a inspiração em tudo. Em tudo. Se você me der um grãozinho de areia, eu vou transformar. O mundo é provocador. É, o mundo é provocador. E eu sinto que o que está estagnado, a não ser que seja uma meditação, aí me incomoda. Eu não gosto. Eu não gosto quando as pessoas acham que está bom o básico, o simples, o só. No teatro, no mundo da arte mesmo, entende? Eu sou meio megalomaníaca, mas num sentido transformador e não, assim, ai, é usurpador. Não é isso, sabe? É uma coisa transformadora mesmo. Então, eu gosto de falar um pouco do meu nome, né? O Catarse, que é o nome artístico, eu gosto desse nome porque ele tem muito sentido pra mim nesse termo de criação. Zona de conforto nem pensar. Nada, jamais. Não gosto. Foge dela. A gente cria também a partir das provocações do externo mesmo, do mundo, né? Essa peça, ela nasce de uma conversa que eu tive com uma senhora numa praça. Eu tinha aula, na época, na MT, aos domingos. Então, eu saí, terminou as aulas no final do dia, às seis horas eu saí e estava tendo missa. E tinha uma senhora chorando em frente da catedral. Eu me sentei com ela, perguntei se ela estava passando bem, o que foi e tal. E ela acabou dizendo que estava ali chorando porque era a missa de sétimo dia do marido, né? Quarenta e tantos anos casado e tal. E aí, não sei porquê, eu perguntei a ela como ela havia conhecido o marido. Imediatamente ela começou a rir. Como se tivesse virado uma chave. Ela abriu um sorriso majestoso, assim. E eles se conheceram num carnaval numa cidade do interior. Foi. E ela estava num canto, ele estava no outro, eles jamais se encontrariam, eles não se conheciam. Mas saiu uma briga. Daquela generalizada. E a rua e a colombina. Ele saiu lá do canto dele, não se sabe porquê, pegou, porque a Geoela tirou dentro do negócio, do salão. Do salão. E casaram-se. Só se separaram com a morte. Então, a partir dessa provocação... Tá vendo como existe amor no caos? Existe. Não existe. E a partir dessa provocação entre alegria e tristeza, eu comecei a pesquisar que o cérebro humano trabalha dessa forma, né? Quando você tem uma tragédia, a perda de alguém efetivamente, você compensa essa perda com as boas memórias que aquela pessoa traz pra você. Então, essa é a síntese do que a gente está procurando. E a partir desses disparadores, a gente vai começando a criar o conteúdo da peça. Tem que ter o olhar atento, né? O ouvido muito afinado pra perceber as mensagens que o mundo traz, né? Duda, o que que te provoca? Olha, principalmente nesse trabalho que a gente está fazendo junto, o que me provoca é a questão da vivência das pessoas LGBTQI e APN+. Então, ele é um espetáculo voltado, que fala sobre memória, sobre amor, sobre tristeza, sobre alegria, sobre essa dualidade de sentimentos e como que eles atravessam essa comunidade que vive nessa sociedade, que muitas vezes, né, que eles sofrem homofobia em lugares que eles não esperam. Como aconteceu com o Márcio, ele encontrou um momento que ele não esperava, uma situação que ele não esperava, ele achou que ele ia só ir e falar assim, tá tudo bem com a senhora? E a senhora falou assim, não, tá tudo bem, eu vou chorar. E ele ia seguir, mas não, ele foi captado por uma história. Então, é isso que a gente está querendo. O que provoca é a captação de histórias. É a captação de histórias que a gente pode contar e promover e fazer com que uma mudança aconteça. Que é o que a Afra traz, a transformação, entendeu? O que vocês estão fazendo hoje? individualmente. Enquanto preparam o homem que chovia em si mesmo, o que vocês estão realizando individualmente? Vamos começar com quem? Vai, vai. Bom, o Sinalismo de Teatro vai apresentar um espetáculo agora, dia 13, no Teatro da FMT. E a gente vai falar sobre classes sociais, né, através de um teatro infanto-juvenil. Então, é uma peça bem, bem legal, bem divertida, que utiliza dos animaizinhos para falar sobre esses lugares na sociedade, quem são essas pessoas dentro da sociedade em formato de animais. Eu não sei se vocês conhecem aquele quadrinho chamado Maus, né, que ele fala que ele também trata a Segunda Guerra Mundial e a situação do nazismo e dos judeus também com animais e também se referenciando, trazendo essa ideia de classe social. Essa foi uma das referências. que a gente usou, né, mas tiveram várias outras também que a gente trouxe, né, e muito, como eu já te disse, eu trabalho com histórias. Então, a gente trouxe as histórias das pessoas que estão dentro do grupo para jogo também, para a gente fazer com que a gente desenvolvesse esse texto, né. O texto é do Danilo, né, que é um menino que entrou lá com a gente no Sinalismo de Teatro e ele virou o nosso dramaturgo e, assim, mostrando para todo mundo como que é legal o trabalho que a gente desenvolve lá dentro, né, ele estava sem perspectiva, o que fazia, o que fazia, agora ele está fazendo a dramaturmedia do nosso espetáculo. E, por enquanto, assim, mais imediato agora é esse espetáculo que a gente vai ter e também tem a minha pesquisa, né, eu faço pesquisa em teatro de rua e em teatro performativo. África, o que você está aprontando? Agora, de maneira autônoma, estou terminando um outro disco que a gente está fazendo, que é de poesias musicadas, né. A gente também tem um trabalho, eu e meu companheiro, eu e o Caio Matoso, temos um trabalho de poesias musicadas também, que já foi publicado, foi fomentado também pelo edital da CCL, chama Anatomia do Antiplano, é muito bom. E aí nós gravamos algumas poetas e musicamos. Agora a gente está fazendo poesias nossas. E os olhos do mirante, feito estrelas de lágrimas e plantas raras, pude sentir a magia do tempo agir em mim. Sigamos. Márcio, você está fazendo o quê? Eu estou fazendo bastante coisa. Cara, eu estou indo para o mestrado, estou com uma aluna especial no mestrado do Unemate. Estou pesquisando a cartografia cênica, a construção palmilhada, né, e analisada cientificamente de um plano cênico de um grupo, eu vou fazer esse percurso. Estou me preparando para fazer, além de O Homem que Chorei em Si Mesmo, 60 anos depois que é uma peça do Sena 11, que em breve está saindo, a gente já está entrando em processo de criação, né. Geralmente são processos longos. 60 anos depois? É, sobre a ditadura. A ditadura é uma peça bastante pungente, né. Fora isso, eu estou dirigindo um grupo lá no Cinturão Verde, com o Instituto Sementes do Bem, que é um instituto dessa periferia de Cuiabá, que precisa ser um grupo. Mas é um trabalho fantástico. E eles fazem, eles estão montando um grupo de teatro deles. E a gente vai apresentar agora, no dia 30 desse mês, a gente apresenta o resultado dessa pesquisa, como forma de uma mostra poetizada, né. E em dezembro a gente vai trazer um espetáculo chamado Igbadu, a origem do universo, a partir do ponto de vista do candomblé. E aí eu encerro a temporada esse ano. Nossa, esse aí vai ser fantástico. Já gostei. Já eu trago o resultado para vocês aqui, quando tiverem os andamentos. Inclusive da nossa peça também, os resultados do que a gente está fazendo. A gente vai compartilhar. No próximo bloco, você vai apresentar um pedacinho do homem que chovia em si mesmo. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais da peça, porque você, na pré-entrevista que a gente fez, você falou uma coisa muito interessante, que eu achei que é uma parte em vídeo, ela é uma peça multimídia, né. Isso. As pessoas vão poder interagir de várias maneiras. Então, vamos continuar esse papo daqui a pouco. Estamos recebendo hoje o Intrépidos. Não saia daí, continue acompanhando a programação da TV Assembleia e nos siga. Aproveite esse intervalo para nos seguir nas redes sociais arroba assembleia MT. Nós voltamos em instantes. Até já. Quando eu estou teatrando, eu estou trazendo para a vida um brilho e um cheiro que eu só via quando eu assistia peças quando eu era criança. A gente tem uma loucura. Todo mundo é louco. Tem gente que acha que não é. E tem gente que acha que é. E tem certeza que é. E como eu tenho certeza que eu sou, essa loucura é potencializada para a arte. Então, para mim, é isso. O teatro é disciplina, né. Muita disciplina. Muita disciplina. É um trabalho difícil. Para mim, acho que o que o teatro fez na minha vida foi realmente trazer amizades que serão para a vida inteira. Estamos de volta com o Encartaz. Que tal começar assistindo no YouTube uma história e terminar essa história no teatro? É isso mesmo? Essa. Esse é o projeto? Essa é uma das partes do projeto. Do homem que chovia em si mesmo. É, porque o que acontece? Existe uma história antes da história que a gente vai contar no teatro. No teatro, ela já tem uma... Que é esse baile aí que você citou, né? Exato. Está dentro dessa narração de histórias, encontros, desencontros. E a gente vai ouvir várias comunidades que estão dentro desse projeto para trazer as vozes LGBTQIA a mais para a gente ouvir o que essas pessoas têm a dizer e quais são as suas angústias e quais são as suas felicidades. Muito nos interessa. E... Só que essa história, dentro do palco, ela tem uma história anterior. Como é que os personagens... Chegaram até ali. Chegaram até ali. Então, você assiste no YouTube, entende a história e a gente convida você a ir ao teatro ou a ir ao espaço que a gente está... Um vai complementar o outro, porque no YouTube eu vou saber como que a história começou. Exato. E no teatro, como a história termina. Exato. Se eu for só para o teatro, eu vou ficar pensando, mas como que a sua história começou? Exatamente. Então, é um... E é um jeito também da gente expandir os experimentos, né? Porque ele não é uma peça, do ponto de vista tradicional, que ela vai se dar só no palco. Ela vai se dar na rua, com os experimentos... Nós prevemos quatro experimentos de rua antes da peça. É nesses experimentos de rua que a gente vai ouvir as pessoas dizerem quais são essas histórias para a gente jogar dentro de uma maleta, numa mala, e um dos personagens entra com essa mala no palco, abre e dentro estão esses relatos que a gente vai trazer para as pessoas. Nossa, poético isso, hein? Coloco meus sonhos dentro de uma mala, é o abri-la, lá está o quê? É, a gente vai relatar e cada um vai tomar para si como se a história fosse de cada personagem. Gente, eu só vou discordar de você, que você falou que a Afra era apaixonante, eu vou discordar, porque na verdade todos vocês são apaixonantes. Me apaixonei pelo trabalho, pelo Intrépidos, fiquei mega ultra feliz de ter vivido esse momento junto com vocês, esse novo nome, que ele traga sorte, que ele traga... Vai trazer, vai trazer, vai trazer com certeza, né? Que grandes coisas saiam desta união. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês, eu vou me despedir daqui a pouquinho, porque agora nós vamos acompanhar a performance que vocês vão apresentar do homem que chove em si mesmo, é isso? Eu vou fazer um trecho dessa história anterior que vai no YouTube, mas é só um trechinho para as pessoas entenderem qual é o processo. E vou fazer uma fala também que é do homem que chove em si mesmo. Então vamos acompanhar? Roda aí. O amigo ou a amiga aí saberiam me dizer como é que se mede a saudade? é por peso? Toneladas? Centímetros? Metros? Quilômetros? Como se mede a falta que a gente sente de alguém? Pensando nisso, me lembrei que há muito, muito tempo atrás, aqui mesmo nessa cidade, veio um circo. E esse circo tinha como atração principal a bailarina colorida. Ela dançava como poucas atrizes, bailarinas dançavam naquele mundo. E todo mundo se apaixonava por ela. E claro, o palhaço do circo era um deles. Mas ali, eles desenvolveram entre si um grande amor. Isso aflorou. Todo mundo sabia do amor do palhaço pela bailarina colorida. Inclusive o dono do circo, o Senhor Fantástico. Era um homem ganancioso. Ele queria de todo modo ganhar mais dinheiro com números mais arriscados. E descobriu que a bailarina colorida tinha muitos talentos. Um dia, o Senhor Fantástico chamou a bailarina e perguntou, Ei, moça, você sabe andar no monociclo? Sim, eu sei, eu sei, eu sei andar no monociclo. Hum, mas isso o palhaço também já sabe fazer. Malabares, você sabe fazer? Sim, eu também faço malabares. Malabares andando no monociclo, consegue? Ah, sim, eu consigo. E consegue cantar também? Sim, eu consigo fazer tudo isso de uma vez só. Sempre, sempre, sempre que for preciso. E então, o Senhor Fantástico pensou no número mais arriscado. A bailarina faria aquele número com vários números dentro de um só no arame. O palhaço ficou um pouco assustado com aquela ideia, mas a bailarina disse, Eu consigo, eu sei que eu consigo. O Senhor Fantástico fez a bailarina subir no arame, no monociclo, para fazer malabares e cantar enquanto andava. O público, naquele dia, lotava o circo. Todos estavam ali para ver a bailarina. E então, ela começou a andar e o palhaço ali, apaixonado, coração parando perto da boca. E de repente o arame, o arame se partiu e a bailarina caiu no chão. Então, o palhaço correu para cima dela para tentar acudir. Quando chegou, ela já estava no último fio de vida e olhou para ele e disse e sorria. Aquele choque foi tão grande, foi tão forte, que começou a chover em cima daquele palhaço e imediatamente ele perdeu a cor. E desde então, o Senhor Fantástico, o dono do circo, cuida do palhaço. Se você quer saber como é que essa história termina, vem comigo para o teatro, vem comigo para a rua, vem conferir o homem que chovia em si mesmo. Que maravilha! Parabéns! Para quando teremos tudo isso montado? Nós temos a previsão de montar já para o final de dezembro ou no começo do ano que vem, mas a gente está tentando fechar ainda em dezembro a abertura do espetáculo. Quero estar na primeira fila. Nós vamos fazer um dos experimentos de rua em São Paulo, se tudo der certo. E a gente vai trazer esses resultados. Os experimentos de rua, é aleatório? A pessoa, alguém pode participar? Quem quiser participar, pode participar? A gente avisa antes, a gente avisa antes para ter uma... Vocês avisam onde? Nas redes sociais? Nas redes sociais. A gente depende das pessoas, do público da rua para conseguir fazer esses experimentos. Aliás, a gente está com um formulário também, online, para captação dessas histórias, desses relatos, chamando a comunidade LGBTQIA, a PN+, para responder, mas não só eles também, porque a gente também quer introduzir vários outros tipos de relatos. Então, quem puder responder, a gente está jogando em vários grupos, né? E aí a gente coleta isso e desenvolve a nossa dramaturgia a partir dessas histórias também. Quem mais vai participar desse processo? Temos a produtora, a Sofia, que é a sobrinha desse aqui, maravilhosa. O Caio vai fazer, o Caio Matoso vai fazer sonoplastia também. Apesar de tudo, a gente vai tentar encontrando pessoas que ajudem a gente com isso e com aquilo, mas a gente sabe que a gente tem capacidade de fazer de tudo um pouco, né? E a gente tem essa vontade também. Gente, muito obrigado pela presença no Encartaz. Parabéns. E como eu disse agora há pouco, que essa união tem muitos frutos e muito sucesso. Muito obrigado pela presença. A gente agradece e a gente está muito honrado com o convite e pode convidar que a gente vem sempre. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Sucesso para vocês, o Encartaz de hoje vai ficando por aqui. Acompanhe a nossa programação e siga-nos nas redes sociais arroba assembleiamt. O Encartaz volta na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.